Nós ontem trouxemos as primeiras informações, aconteceu uma coletiva na parte da manhã, nessa segunda-feira, a respeito da prisão do rapaz que matou, suspeito de matar, suspeito não, ele já confessou o crime, vamos parar com essa simbrólica, não tem suspeito, ele já confessou o crime, foi frio, calculista, um covarde, um monstro, encontro, além dessa situação toda, a adolescente Maria Eduardo está desaparecida, desde a terça-feira passada, e aí a gente trazia a informação aqui em primeira mão para vocês a respeito disso, estávamos aqui na torcida para o retorno dela para a casa dela, para o convívio da família, mas infelizmente essa adolescente que marcou o encontro, até então a informação de que ela teria saído de casa para poder encontrar uma amiga, mas na verdade ela havia marcado um encontro, uma paquerinha, queria conhecer um rapaz, 15 anos, saiu de casa à noite, sozinha, e aí no caminho encontrou um monstro que fez uma barbárie, antes de matar a adolescente, a estuprou. Os detalhes na reportagem da Denise Guerra e do Reginaldo Dias, vai. Uma dor inexplicável, eu não estou me suportando, tanta angústia, tanta agonia, de falta dela. Eu estou com muita saudade da minha filha pelos abraços, pelos beijos que ela me dava. O choro de Deiziane é de desespero por saber que a filha não mais voltará. Na terça-feira da semana passada, Maria Eduarda da Silva, de 15 anos, saiu de casa dizendo que iria se encontrar com uma amiga em outro bairro de Formiga. Uma imagem de circuito de segurança mostra a adolescente andando pela calçada e logo depois aparece o suspeito, que a seguiu por cerca de 350 metros, até anunciar o assalto. O intuito inicial dele era a subtração do telefone. Posteriormente, ele resolveu estuprar a vítima e, em seguida, acabou matando para que ela não trouxesse esse fato ao conhecimento do público. O crime aconteceu neste Matagal, no bairro Sagrado Coração de Jesus. Segundo a polícia, a adolescente ficou aproximadamente 40 minutos em poder de Gustavo Miranda de Oliveira, de 26 anos. Depois de matar a menina, ele vendeu o celular roubado para comprar drogas. Desde o desaparecimento da filha, Deiziane não parou de buscar por informações do paradeiro dela. Volta logo, por favor. Todo mundo aqui está desesperado, Duda. Ninguém vai fazer nada com você, não, Duda. Com a ajuda de um drone, o corpo da adolescente foi localizado cinco dias depois do crime. A gente só investiu nessa diligência pelo todo que havia sido coletado anteriormente. Ou seja, o caminho dela sendo refeito, câmera a câmera, até a chegada de lá. E nós chegamos à conclusão de que ela não havia deixado a Praça do Tiro de Guerra, somente o suspeito. Ainda de acordo com a polícia, a menina mentiu para a mãe quando disse que iria se encontrar com uma amiga. Na verdade, ela havia marcado um encontro amoroso com o indivíduo na Praça do Tiro de Guerra por intermédio das redes sociais. Ele foi ouvido na delegacia, prestou esclarecimentos, inclusive, de maneira espontânea, forneceu material genético para comparação. Mas, de acordo com o que a gente já havia coletado de imagens, por um lapso aproximado de sete minutos, realmente houve esse desencontro entre a vítima e ele. E ela já havia sido tomada pelo autor do crime. A justiça já havia decretado a prisão preventiva do suspeito. Ele foi preso nessa segunda-feira, enquanto comprava pães em uma padaria. Gustavo, que já tem várias passagens por furto, disse que agiu sozinho e não se arrepende. Ele vai responder pelo latrocínio, que é o roubo com resultado morte e por estupro. Eu peço a Deus, que Deus há de fazer justiça. Só isso que eu peço, justiça, que esse homem não fique impune. Ficar mesmo impune, né? Não vai ficar mesmo. Vocês podem ter certeza disso. E nós vamos cobrar a punição de verdade para um marginal desse, para um monstro desse. Esse choro aqui, o choro dessa mãe, será eterno, não é? Porque ela nunca mais terá o convívio da filha, que tinha apenas 15 anos. Certamente é o choro eterno para a vida inteira. Até os últimos dias da vida dessa mãe, ela vai lamentar, vai chorar a todo momento. Certamente, a partir de agora, será preciso um acompanhamento psicológico, o apoio da família, porque a dor, não é? A dor será tremenda. Não precisa ser mãe, né? Para saber a dor que ela está sentindo neste momento. Precisa, basta ser ser humano. Porque o que esse cara fez, na segunda-feira, ele saiu para comprar o cafezinho da manhã dele, o pãozinho dele, enquanto a menina estava sendo velada. Um covarde, um vagabundo monstro, que está numa cela agora, resguardado pela justiça. Mas daqui a pouquinho, ele vai para o convívio dos demais detentos, que certamente vão pedir ele para ir lá. Né? O cara desse tem que pagar pelo mal que ele fez. Acabou com a vida. Eu não sou pai ainda, não tenho filhos, mas eu tenho certeza e sei a dor que essa mãe está sentindo, e você aí de casa também está sentindo a dor neste momento. Que justiça seja feita. E nós vamos mostrar a condenação dele aqui. Nós vamos mostrar a condenação dele aqui, ele sendo julgado no fórum lá em Formiga. Não é? E nós vamos mostrar ele sendo julgado. Que agora há pouco, vocês viram a imagem, ele saindo de cabeça baixa lá da delegacia. Agora está com a cabeça baixa, né? Não se diz arrependido, não. Deixa na hora que você for ser tratado, do jeito que você tem que ser tratado, seu covarde. Deixa na hora que você tem que ser tratado, seu covarde.